Vou dizer pra você, tem gente que sofre por amor. Alguém aqui já fez uma loucura por amor? Uma loucura. Você fez, nega? Quer levantar a mão? Você fez o quê? Fale pra mim. Foi o que você fez de loucura por amor? E por que levantou a mão inferno mesmo? Loucura de amor é um bagulho de doido. A gente faz umas paradas que a gente não entende, tá ligado? A sofrência. Cala a boca, inferno pode! Que eu não perguntei mais! Aí! Né? Loucura de amor é um bagulho de louco. Quer a gente fazer umas paradas de amor? Quer a gente falar assim? A gente faz e faz. Não é verdade? E não tá nem aí. Agora vou dizer pra você, nessa quarentena, mano, o povo sempre pergunta pra mim assim, Jonas, o que foi que você aprendeu nessa quarentena? Eu estudei pra caralho, entendeu? Subi no carro, no trampo. Eu tô daquele jeitão, irmão. Quarentena pra mim, porra, só me ajudou. Você ajudou em alguma coisa? Você aprendeu alguma coisa? Eu falei, irmão, sim, foi sete e meio de pandemia, não estudei nada, mas aprendi uma coisa que eu vou levar pra vida toda, que é essa aqui, ó. Isso é que você faz com tudo! E eu vou dizer pra vocês, eu também escutei muita música nessa quarentena, tá ligado? Muita música, muita música. Eu escutei muita sofrência. E tem a sofrência que é pra cada tipo de pessoa. Por que eu perguntei da loucura por amor? Quem tem a música que faz a gente desacreditar no ser humano? Eu vou dizer pra vocês, tem um cantor chamado Thierry, vocês conhecem? Eu vou dizer pra vocês, na minha opinião, Thierry tinha que comer sete anos de cadeia por causa da composição dele. Ele tem uma música chamada Rita, vocês já ouviram? Tem alguma Rita aí? Rita? Tem alguma Rita? Rita? Ok, Rita. Pode ficar quieto. Tudo bem, Rita. Rita não é o nome de uma pessoa que faz maldade. Entendeu? Você fala assim, Rita. Você fala, Dona Rita. Dona Rita é aquela velha que dá mingau, medigo. Na música, tá ligado? A música diz assim, eu vou pegar aqui que é só pra não errar a letra da música. O começo da música ali é o começo forte que Thierry mete aqui, ó. Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição. Ele aí mete um negócio que é pra confortar o coração do maloqueiro, que ele faz assim, ó. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. A segunda parte eu digo pra você que é amor, porque pra você suportar um negócio desse você tem que tá amando. Que é que ele fala assim, ó. Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro. Que saudade desse cheiro de cigarro nesse álcool. A que ponto você tem que tá amando pra sentir o cheiro de higgy de cupitu e achar que tá bom? Que amor da desgraça é esse, velho? E é fora, meu amor, porque quando a porra chega... Eu não vou contar mais da música, porque se eu contar aqui vai criar um clima feio da porra, gente chorando, vai ser um bagulho de doido. Eu vou logo pro refrão, que o refrão ele faz assim, Ô Rita, volta desgraçada. Volta, Rita, que eu perdoo a facada. Acabou, peraí, eu choro aqui. Não comece isso. Irmão, a que ponto você tem que tá apaixonado pra você perdonar uma pessoa que lhe deu uma facada? Me diga. Eu imagino um cara apaixonado que tomou a facada e eu chegando pra ele. Falei, irmão, na moral meu, não quero me meter na sua vida, você já é de maior já. Eu não vou me meter na sua vida, mas... Você vai perder uma facada mesmo, meu negão? Me digão, você entendeu que ela te deu uma facada? Quando a pessoa lhe dá uma facada, ela não tem intenção de lhe deixar viva. Não é pra botar você pra dormir uma vez só, é pra sempre. Um cara apaixonado vai olhar na minha cara e vai dizer assim, Jordan, a facada nem pegou direito. O cara apaixonado, o cara esquece, negão. E é fora que você fica tentando ajudar um amigo, você fala pra ele, meu parceiro, mas foi uma facada. Aí ele olha pra você e fala, mas não pegou num lugar aqui, assim, perigoso. Você olha pra... Você fala, irmão, foi uma facada aqui nessa bunedeira aqui, ó. Foi de raspão, mas foi de raspão na veia do seu coração. O cara fala, irmão, nem doeu, foi fila da puta. Você tá com um lado todo esquecido, por causa de uma facada. O cara, ele vai olhar pra minha cara, porque o cara apaixonado, ele arruma um argumento. Ele vai olhar pra mim e falar, Jordan, eu tô com esse lado esquecido, que eu tô dormindo de um lado só. Essa porra é toxicólogo. Eu falo, não é possível que você tá sete meses de toxicólogo. E aí, irmão, vou dizer pra você que tem a segunda parte da música, que é a parte desse, que eu não gosto de música. Que é que ele fala assim, ó. Ô, Rita, volta, desgraçada. Volta, Rita, que eu perdoo a facada. Ô, Rita, não me deixe. Volta, Rita, que eu retiro a queixa. Aí, pessoal. Irmão. Irmão. Eu já vou dizer pra você que se eu for o parceiro dele, eu não vou tirar a queixa com ninguém. Eu não fico confortável na frente do delegado, entendeu? Ele vai sozinho. Aí, eu imagino o delegado perguntando a ele, tá ligado? Vem cá, men. Men, a parada é a seguinte. Consta aqui, no B.O. Que ela lhe deu uma facada. Você ficou 18 dias internado na UTI. Seu amigo que tá aqui com você fez campanha de doação de sangue pra você. E você vai perdoar ela, aí ele vai olhar pra cara do delegado e vai falar assim, Delegado, eu nem contei nem dos tiros que ela me deu. Eu juro pra você, se eu sou amigo do cara real, chega em Rita. Falou, Rita. Na moral, Rita, deixa eu lhe perguntar um bagulho aqui, na intimidade aqui nós dois. Rita, que bucetada foi essa que você deu no meu amigo? Porque essa porra foi gostosa, viu, Rita? O maluco perdoou uma facada, Rita. Ô, Rita. Você tem uma faca aí, Rita? Muito obrigado, senhoras e senhores. Vocês foram demais comigo. Muito obrigado, muito obrigado. O que a gente quer é negócio, a gente tá ligado como é que é, né, nego? Serra já faz também aí. Tá ligado como é que é, né, irmão? Não é fácil pra gente, né? Eu já fui recusado em calcente. Minha vida não é fácil, né? Entendeu, nego? Não é fácil. Não é fácil, não. E eu sempre fui um menino muito endiabrado, tá ligado? Minha infância toda sempre foi regada de um menino virado no diabo. Eu juro pra você. O diabo me via passar e falava eu. Meu menino, meu menino. Juro pra vocês. Sabe o caruru de sete meninos? São Carlos e São Damião, que dá na favela e pega sete meninos, junta. Tinha seis, só tinha eu sobrando. Falava assim, ó, tem jorda. A dona do caruru falava, não que diabo não come o caruru. Era doido, era muito louco esse bagulho. Eu na escola, tá ligado? Eu fui expulso de várias escolas que eu estudei. Várias, várias escolas que eu estudei, eu fui expulso. Já teve escola que eu nem tinha sido matriculado ainda, eu já tava expulso. Eu não entendi. Eu sempre achei que era implicância, sabe? Sabe implicância dos outros, mas também eu era perturbado. Eu era perturbado com o apoio. Eu lembro que uma vez na escola, a gente tava assim de quebradinha. E aí, porra, a gente que é virado no demônio, a gente cria arte pra causar, né? A gente não tá no mundo pra qualquer coisa, né, negão? Peguei meu tia Libra, 20 matéria, arranquei 105 folhas. Falei, eu não vou estudar legal mesmo, então... Enrolei tudo, botei no durex, botei no chão. Começou um baba pau na escola, do nada. Quem tá ligado, quem já jogou baba pau sabe como é que é. Tocou uma bola, UTI. Bla bla, chutei a bola, pá, não sei o que. Aquela agoninha toda pegou no professor, o professor já virou pra mim. Na minha escola tinha um alarme. Qualquer coisa que eu fazia, o povo faria assim, ó... JORDAN! Juro pra vocês, estouraram uma vez a... a caixa de luz da escola, né? Eu nem tava lá, meu irmão. Estouraram, o pessoal... JORDAN! Ligaram pra meu pai, velho. Seu filho acabou de estourar a caixa de luz aqui na escola. Meu pai falou, não é possível. Meu filho não é onipresente. O menino tá aqui. Porque eu já tinha esse carma, entendeu? E aí, doideira, que aí eu chutei a bola no professor, o professor virou pra mim retado, mano. O professor virou puto, virou pra mim, veio andando em minha direção. E eu já esperando, eu falei, tá porra, vai dar merda. É ver ele, ele me acuou um pouquinho assim, segurei. Quando eu segurei, ele começou a falar, você é um demônio! Um cão! Falei, errada ele não tá, não, viu? Também não vai jogar o professor por causa disso, não. E ele xingando pra caralho, falando em cima de mim, você, rapaz, você, eu não sei mais o que fazer com você. Meu irmão, eu não sei mais, você é um demônio mesmo. Falou pra caralho. Ele falou há um tempo, né? Quando ele acabou, eu só fico assim, ó. Precisava me cuspir tudo, professor? Eu precisava, meu irmão. E aí, meu irmão, o professor já pegou daquele jeitão, vai pra diretoria, tá suspenso. Nessa que tô suspenso, eu tenho o sistema nervoso atacado. Alguém tem aqui o sistema nervoso atacado? Que é aquela coisa, você toma qualquer susto, o cu fala assim, ó. Eu vou saltar, hein? Não tem dessa, do nada. Você vira um rô, negão, sozinho assim, você é a viatura, o cu. Ei, ei, ei. Que o medo faz isso, esse é o sistema nervoso. E eu tenho o sistema nervoso atacado e é muito foda. O professor, você tá suspenso, cinco dias. Meu pai da porta da escola. Ô, Jorna, vambora, meu cu. Eu vou saltar, hein? Na hora, eu não sei qual é de vocês. Alguém já se cagou aqui? É uma pergunta íntima, eu sei. Eu sei que é um negócio ruim de assumir, mas quem já se cagou, levanta a mão. Tudo bem, pessoal, não precisa assumir, já se cagou, nega? Ninguém vai te ver, não, pode ficar tranquila. Como é seu nome? Pamela. Seu marido do lado? Como é seu nome, irmão? Quanto tempo tem junto? Dezessete. Dezessete anos? Caralho. Descobri hoje que ela já se cagou. Doideira, né, família? A gente que se caga. Porque assim, você tá normal, você tá normal, né? Normal. Você tá aqui normal, normal. Eu, normal. Ó, felicidade. Aí você se caga, ó, você, ó. Sua cara fica de ranço pra alguém. Você nem tá de ranço. Você olha pra pessoa, você já olha assim, ó. Uhum. Você tá bem? Aham. Eu tô. Aham. E aí, meu irmão, eu me caguei, me caguei brabo. Eu vou dizer pra você, a última coisa que eu queria na minha vida era encontrar alguém cagado. Por quê? Desci, meu pai, vambora, vambora. Eu desci. Como é que anda cagado sem mostrar que tá cagado? Não tem como você andar cagado tipo estiloso. Você vai andar um cagado tipo eu. Lá vem eu descendo a escola, meu pai... Tô entendendo? Eu falei... E aí, meu primo? Meu primo é virado no demônio, tá ligado? Meu primo é aquele pivete que ele vê a coisa acontecer e vê ele ficar quieto. Pega a língua dele. Bota no cu e fica quieto. Ele fala. Fedor de cocô operante no ambiente. Você já começa a sentir que as sete pessoas ao seu redor tá com rança igual a você. Fedor de cocô da porra, todo mundo quieto. Eu falei... Eu vou fazer a Cátia. Fazer a Cátia. Aí você vê a situação e fala... Oi. Falei... Eu vou fazer a Cátia. Eu vou manter meu rolê até alguém perguntar e eu vou seguir nessa. Meu pai aí do nada, eu falei... F... 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 Rapaz, né? Fedor de cocô, isso, velho. Eu quieto, cagado tava, quieto, cagado fiquei. Meu primo podia fazer o mesmo que eu, ele não. Ele olhou pra casa e meu pai fez... Eu acho que tá vindo daqui, ó. Falei, puta que pariu, a gente andando e meu pai... Porra, a gente passando daquele gitão andando pela quebrada e pá, coisa e tal. E meu pai do nada... Rapaz, não é possível, velho. Não é possível que o fedor desse cocô tem GPS e tá atrás da gente. E a gente andando no fedor de cocô do apoio e meu pai... Rapaz, vocês tão sentindo isso? Eu falei... Cátia... Não tô sentindo não, meu primo. Acho que tá vindo daqui, ó. Aí, do nada, eu vou dizer a você... Quando você tá com a cara de ranço, cagado, é porque você não se cagado. Só aí, pô, mas ela sabe disso, né, pô, meu? Pô, mas ela sabe que pô, mas ela tá assim... Meu Deus! E aí, cagado é fora que você encontra sempre alguém. E essa pessoa gosta de um abraço. Ninguém abraça ninguém, cagado, negão. Pô, tá vindo aí meu pai pra coisa e tal, do mar nem encontra meu padrinho, eu sei. E o abraço do padrinho? Eu falei... Eu nem gosto de abraço, meu padrinho. E você anda todo duro, segurando... Eu juro pra vocês, você anda segurando na bosta assim. E todo mundo sabe que tem algum problema. Tá com algum problema aí, meu irmão? Não, 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 tô tranquilo. Uh! E você vai suar, e é um bagulho quente por trás, tá ligado? É brabo. Você que já se cagou, que não quis assumir, você sabe o que eu tô falando. Do nada, começou uma discussão brava assim. Meu pai falou... Rapaz, não é possível. O cocô tá aqui. Olha se alguém pisou na bosta. Meu pai aí. Rapaz, eu não pisei não, velho. Meu primo aí. Rapaz, eu não pisei não, velho. Olha o seu aí, Jorna. Eu falei, pra quê? Estamos já perto de casa, vambora não. Meu pai, olha o seu aí. Eu aí fiz assim. Quando eu fiz assim, eu juro pra vocês que eu arriei a perna. Pamela, a gente sabe, né, Pamela? Pamela, quando eu arriei, Pamela, eu senti uma gota de vulcão descendo por trás. Eu juro pra você, queimadura de quarto grau. E a porra descendo. Aí, quando começou a descer, bateu o desespero. O desespero, você fala o quê? Eu tenho que vir sair. É, vai eu. Cagada com uma porra. Porra, pressiona pro meu pai. Rapaz, rapaz, tá andando assim por quê? Eu falei, pô, respeita o pique do jogador, garotinho. Você tem que sair, né? Tem algum carioca aí, carioca? Tem? Trouxe o fuzil? Eu gosto do Rio de Janeiro. Eu tava lá agora no Rio de Janeiro recentemente. E aí, eu gosto do clima do Rio de Janeiro. Aquele clima que a qualquer momento você vai morrer. Não parece o Rio de Janeiro, não parece assim. O Rio de Janeiro, qualquer pessoa, ela lhe indica qualquer coisa com medo. Eu fui lá pro Rio de Janeiro e chamei o Uber. Eu falei, meu irmão, vamos nessa. O cara, vai pro Cristo? Eu falei, olha, tome cuidado que outro dia o Cristo tava de fuzil, que ele tava se protegendo. O clima é sempre desse jeito. Eu gosto do Rio de Janeiro. E a parada é o seguinte, hoje eu tô testando, né? E aí, eu vou ter que ler um pouquinho aqui. Porque eu esqueci já. Parar de fumar maconha, com certeza. Meu Deus do céu. A gente foi pra lá pro Rio de Janeiro. E aí, colamos em Copacabana, tá ligado? Já foram em Copacabana? Quem já foi em Copacabana? Nunca foi, não. É o clima bom lá no Copacabana. A gente tava lá sentado de quebrada. Pedimos uma cerveja. Rio toda fora do tempo, né? Aí tá a gente lá sentado de quebradinha. Porra, pedimos uma cerveja. Pra coisa e tal, a gente tomando uma cerveja. Daqui a pouco o bagulho... Tá! Tá, tá! Tá! Eu falei, ó... Eu já era com tensão, né? Tá, tá! Trrrr! Eu falei, ó, pai... Não é que ele não tem medo em ninguém, não. Mas é tiro. Eu juro pra você, o carioca, ele ouve tiro e ele faz assim, ó... Tá longe, é? Ele sabe a distância do tiro. E o engraçado foi que a moça falou isso do meu lado. Tá longe. Eu vendo dois policiais correndo. Eu falei, ó... Talvez não esteja tão longe assim. Bagulho de doido, a gente tava lá na praia e carioca e baiano combina muito. Carioca e baiano, tá ligado? O baiano, a gente... O baiano, o carioca, ele... Ele dá certo. Que a gente é porra louca pra frente daquele jeitão. Só que tem umas coisas que o baiano não tá preparado. Que o baiano é cismado. Não é verdade? Tem baiano aí? Tem? Nós é cismado aí. Eu nem levanto a mão em baiano. Que a gente é... A gente assim garante aqui. E aí, pô... Cheguei na praia, pisei na praia, o maluco aí de longe. Aí, ô rapá! Comigo, amigo. Aí, ô filha da puta! Falei, ô rapá! Falei, ô rapá! Esse maluco tá me xingando, é legal? Eu falei, ô filha da puta! Vai tomar o quê, ô rapá? Falei, vai tomar dentro de seu cu, rapá! Porra, e agora ele vai tomar o quê? Você tá me xingando por quê aleatoriamente? Aí, eu tava com medo, eu confesso, que em Rio de Janeiro qualquer um pode possuir uma pistola. A gente sabe como é que é. Quando ele falou, ô rapá! Eu vou repetir. Eu tava com medo. Mas quando ele falou, ô rapaz! Ele perdeu toda a credibilidade de bandido na hora! Eu só lembrei de Romário, bicho. Eu só lembrei de meu amigo Romário. Tem coisa na nossa vida que faz a gente voltar à quinta série. Não tem? Não tem, meu irmão? Começa o nome? Antônio. Antônio, você tem alguma coisa que faz você voltar à quinta série? Tem várias, né Antônio? Eu vou lhe dizer o que me faz voltar à quinta série, Antônio. Eu tenho um leve problema com as pessoas que pegam na língua. A pessoa fala, necessidade. Eu não consigo segurar. E eu moro com o Romário. Às vezes eu acordo com um demônio tão forte que ele não me fala nada. Eu falo, bom dia, Romário. Bom dia, meu irmão. Eu falo, Romário, você pode falar açúcar, necessidade e saltenha sem pegar na língua. É uma parada impossível. E a parada é de doido porque eu tenho um tio que ele fala tudo com a língua do T, velho. Tudo com a língua do T. Tudo, tudo, tudo. Meu tio é foda. Tudo que ele vai falar, ele fala com a língua do T. Ele vai falar com você e ele fala, boa noite, rapaz. Como é que tá? Eu juro pra vocês, o apelido dele coincidentemente é Tatati. Eu não sei porquê, negão. Eu juro. E ele é aquele tio que ele tem sempre a mesma história. Ele tem sempre a mesma história. Ele vem com sempre a mesma história. Ele encontra meu pai e ele fala assim pra meu pai. Ele sempre vem com a história de uma carteira. Que ele pega que é pra não pagar passagem no ônibus. Ele chega pra meu pai e fala assim. Ô dona. Rapaz, velho. Eu tô com o intema aí. Com o intema que você faz numa tateira. Você não paga pra tarde, velho. É só montar o motoní, Tatinho. Mostrou o motoní, ele manda Tatubi. Meu pai, no final de tudo, faz. Você falou o quê, Almi? E eu conheço ele desde sempre. É muito louco. A gente foi pro carnaval uma vez, né? E ele fica puto. Porque às vezes a pessoa não entende o que o cara tá falando. Real. Aí a gente tá no carnaval, pá, coisa e tal. Aí a cerveja assim, coisa e tal. Aí a mulher assim. Você vai querer beber o quê, moço? Ele aí, ó. Eu tenho intó. Tem intó. A mulher tem o quê? Ele intó. A mulher, moço, eu não tô entendendo. Ele aí, ó. Tem tá de panatada também, tá, né, moço? Tem panatada aí. Tem o pai de família. E aí é doido. Porque ele sempre, ele sempre vem com a mesma história de oferecer uma carteira pro Buzu. Eu não sei que diabo ele trabalha, qual é o sindicato. Ele chegou pra mim outro dia e falou assim, Rapaz, eu tô entendendo na internet, moço. Tá morando em Tão Paulo. Fazendo vanitô. Vou te dar uma carteira. Porque você não pode mais pra dar Buzu. Vou te dar uma tatena do Edétito. Eu falei, você vai me dar uma carteira de quê, Tatati? Ele, do Edétito. Eu falei, por exemplo, assim, só pra perguntar assim. O Edétito é o Exército? Ele, é, vou te dar uma tatena do Edétito. Eu tenho o dia a gente pra andar no ônibus. Você vai subir de data, pô. O motorista vai andar. Quem vai subir? Falei, Tatati não é por nada não, mas eu nunca vi um Rastafari trabalhando no Exército. Eu tenho certeza que quando eu mostrar a identidade do Exército, o motorista... Peraí, ele negou. Pra cima de morro? Mas eu fiquei pensando, eu fiquei pensando assim. Eu falei, caralho, já pensou se tivesse um comandante do Exército? Alguém aqui já serviu o Exército? Tem alguém que serviu aqui? Tem não, meu irmão? No Exército, a tropa acorda todo dia a quatro horas da manhã. Todo dia a tropa tem que acordar a quatro horas. Quem já serviu o Exército tá ligado. Quatro horas da manhã, porra canta. Se eu fosse comandante... A minha tropa ia acordar quatro e vinte. A tropa é minha! E é um bagulho de louco que no Exército tem que fazer várias paradas, né? Os caras tem que capinar os lugares tudo. Eu ia mandar todo mundo capinar e jogar uma semente, igual a bezerra da Silva. O que nascesse, nascesse, né, meu irmão? Mas aí tem uma parte muito massa do Exército que é... Que o cara pega o trompete, todo dia de manhã tem um cara que toca o trompete. Todo dia de manhã ele toca o trompete, vai lá pro pico mais alto do quartel e toca a música até pra acordar o batalhão. Se eu fosse comandante do Exército... Senhoras e senhores, eu juro pra vocês... Eu ia acordar quatro e vinte. Ia sentar no pico mais alto. Eu ia pegar meu violão. Ia afinar um tom. Tom, tom. Tom, tom. Ré menor. Tom, tom. Lá si. E aí, do nada, todo mundo pra acordar ia meter um... O Exército que ia servir, eu ia fazer o que eu quiser mesmo. E aí, meu irmão? Tá nóis na praia de quebrada lá em Copacabana. Eu falei, porra, só quero uma cerveja. Eu falei, meu parceiro, na moral mesmo. Tem como você me liberar uma cerveja? O maluco de lá e... Ô, rapá! Aí eu, filha da puta! O que você vê na tua guerra, rapá? Eu olhei pra ele e falei, meu irmão... Tem, então? Pra ver se ele pega, né, meu irmão? Eu gosto do clima do Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro todo mundo tá sempre pra onda. E eu vou voltar, porque lá eu gosto, eu gosto de lá. Adrenalina lá em cima. Eu juro pra vocês, eu tava andando em Copacabana e tinha dois pombo. Juro pra você, juro. Um dos pombo tinha um anel de ouro. Leva fé, meu irmão. Irmão, o outro, eu juro pra você, o outro tinha um correntão da porra. Um pombo. Isso que você vê, eu falei, essa porra é traficante, meu irmão. Na hora! Foi louco que o pombo tava passando assim do meu lado, tá ligado? Aí, eu passando junto com o pombo, eu falei, eu não vou andar com o pombo. Aí, chutei o pombo. Eu chutei o pombo, o pombo... Aí, ô filha da puta! Muito obrigado, senhoras e senhores, vocês foram demais!